Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a família Border Collie da Silvânia Families. Eu encomendei no site oficial deles, porque eles estão vendendo somente no site. Aí eu fiz o pedido, pedi umas três famílias, pedi essa do Border Collie, a família Castor e da Margarete. Aí aos poucos eu vou fazendo o vídeo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu já deixei aqui mais ou menos aberto, são seis membros na família. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a família toda. Aí aqui, essa daqui é a filha. Olha que vestidinho lindo. Xadrezinho, roxinho. E ela se chama Jodi. Jodi, eu não sei pronunciar direito. Aí eu tirei os sofás aqui da minha casinha para colocar a família aqui, que eu não tenho espaço. Aí depois tem a mãe, com esse vestidinho todo estampado. Aí tem o rabinho, super gracinha. Eu estava sonhando em ter essa família, sonhando. E o nome da mãe é a petunha. Super lindinha. Aí eu vou colocar aqui. Aí depois tem o pai. de gravatinha. A camisa xadrezinha. Super gracinha. O pai se chama Stanley. Aí eu vou colocar aqui também. Aí tem o menininho. O filho. Olha que macacãozinho lindo. Muito fofo. O rabinho. Muito gracinha. Adorei o macacãozinho. E o filho se chama Scott. Ai, será que ele vai ficar? Não, peraí. Às vezes, eles não ficam de pé. Agora tem os bebezinhos. Tem a bebezinha. Menininha. Deixa eu tirar esse fiozinho. A bebezinha. Super lindinha. E o nome da bebê se chama Mia. Super bonitinha. Vou colocar aqui. E por último, o bebezinho. O menininho. Super gracinha. Fica sentadinho. Muito gracinha. E ele se chama Jeremy. Deixa eu ver se ela tem articulação. Tem articulação na cabeça. E no bracinho não tem, não. É só na cabeça. Ele fica só sentadinho. E tá aqui. Vou colocar aqui pra completar a família. Aí eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Tô muito feliz com a compra. Muito, muito feliz. Essa é a minha casinha. Qualquer dia eu vou fazer um... Vou mostrar pra vocês. Faço um vídeo. É que eu ainda não tenho muita coisa. Muitos móveis. E só tem essas duas casinhas. Que no caso é a casa do telhado vermelho. E a minha primeira casa. E não tem nem muitos móveis. Nem geladeira eu tenho ainda. E aí comprando no site. Veio assim numa pastinha. Aí vem a nota fiscal. Já vem uma pastinha de plástico. Aí vem a nota fiscal. Vem um... Um cartão postal. 2023. Super fofo. Tudo que é da Silvana é fofo. Até a caixa que veio é linda. E veio o catálogo. Só que nesse catálogo. Essa família não aparece. Como eu disse. Ela só é vendida no shopping online da Silvânia Family. Então é isso. Por hoje é só. E aos poucos eu vou gravando. As outras famílias que eu comprei. Que eu estou apaixonada. Eu nem abri a caixa ainda. E... Assim que eu abri. Eu vou mostrando para vocês. Um grande beijo para todos. E até a próxima. Tchau.